Fala galera, papai alante fala aqui, e galera bora pegar mano, já vai deixar o seu like aí se você quer mandar E bora pegar essa MP40 aqui do ano novo mano, muito zica tá, ói, ói, borracha mano Já bora rodar uma aqui né, de 50, ele tá com sorte hoje, se tiver com sorte hoje é nóis 24 horas, primeira né, tá bom, bora então 24 horas, vixi, tá difícil hein mano, meu deus cara Difícil cara Bora ver 3 dias Vou dar uma de 500 Nada Já tem muito dia já mano Fala permanente Bosta Chega quantos dias eu tô já Deixa eu ver quantos dias eu tô aqui né, 39 dias E aí Tchau.